Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui trazendo pra vocês mais um episódio insano da nossa série GTA 5 Vida de Bilionário Bora deixar o like pesado agora no início do vídeo, beleza? Porque isso é muito importante Eu conto com todos vocês pra fortalecer o canal, fortalecendo o joinha, mano, não custa nada, rapidão você faz isso aí, beleza? E ajuda as séries aqui, mano, que vocês gostam tanto, beleza? Conto com todos vocês, se puder se inscrever também, se inscreva pra gente chegar aos 3 milhões E é isso aí, tamo junto, é nóis e se bora pro vídeo Rapaz, esse negócio é interessante, viu? O quê? É doido, ô, e aí, mano? Fez um curso aí? Já assisti tudo, já assisti tudo, tá na goma, viu meu parceiro? Tá do jeito? Uhum, peguei ali a mais ou menos como é que é a ideia ali de subir um anúncio, entendeu? Eu não sabia que era tão assim, eu vi os anúncios lá no, 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 como é que fala, no Facebook, no, é, no Instagram Eu não pensava que era tão, tão assim não, tá ligado? Tem que ter várias estratégias, né, pra poder... Sim, sim, aí o que você vai fazer agora? Você vai começar a fazer suas campanhas aí? Sim, sim Obrigado Fazer tudo certinho aí Eu já fiz, eu já fui fazendo junto, eu já fui fazendo junto Minha campanha já tá praticamente pronto aqui Só falta colocar mesmo a parte ali do criativo, entendeu? O produto, o link, o link de afiliado Pois é, o produto já tem ali, entendeu? Então você vai vender os produtos, entendeu? No começo, né, é assim Seguinte, já tem os produtos, então você vai vender, o negócio é escalonado, tá ligado? Então tipo assim, começa ali, né, tipo, começa aos poucos ali e depois o negócio do mercado pode crescer bastante Sim, sim, eu vi ali no curso ali, que tipo assim, por exemplo, eu coloco um anúncio aqui, 15 reais e tal E eu vendo, se eu vender, eu já coloco um anúncio 30 Aí se eu vendo, eu coloco um anúncio tipo 60 reais o dia, depois 80 reais o dia e por aí vai, né Quanto mais dinheiro você colocar no anúncio, mais ele aparece pra mais pessoas e mais possíveis vendas e clientes Possíveis vendas, exatamente Mas é que, é só isso que você faz, mano? É só isso que você faz? Só o marketing digital? Só isso, só o digital Você ganha esse dinheiro todo só com isso? Só Mano, você vai ver, você vai começar Logo que você entender o negócio, 100% você vai viciar nisso aí, mano Na hora de começar a vender, deve ficar animado, né? Começar a vender, você vai ver, né? Você vai querer fazer mais nada da sua vida Show de bola, show de bola, mano Eu tava vendo aqui também, pesquisando aqui Tem umas paradas também de infoproduto, tá ligado? Tipo, infoproduto e produto de... De produto físico Que no caso é o dropship Mas também se envolve no marketing digital Porque você vende por anúncio, porém é produto físico, tá ligado? Sim, sim Você compra de um lugar mais barato Que no caso pode ser da China E anuncia aqui Aí se a pessoa comprar, a China manda direto pra pessoa É isso mesmo que eu vi no curso aqui, não foi? Exatamente Eu vou fazer os dois de vez Porque eu tô zóio dão Eu quero alcançar o sucesso logo, entendeu? Sim, sim Tipo, já tem uma semana já que eu tô fazendo o curso Já tem uma semana que eu tô Que eu tô embrasado aqui Não tô nem dormindo direito Mas eu vou conseguir, vou chegar lá, mano Você vai ver É só fazer, mano É só fazer direitinho, meu parceiro Não tem erro não, tá ligado? Beleza, beleza Eu vou pegar então esses produtos já validados aí que você tem Só pra iniciar, pra fazer uma grana Depois eu vou atrás de fazer um produto pra mim Criar um outro produto Fazer um outro esparado, tá ligado? É isso mesmo, é isso mesmo Começar, entendeu? Começar, tipo, acelerado Mas também não com muita sede ao pote, né? Você tem que cautela também Você não pode, né? Extravasar Sim, sim Não, eu entendo Mas depois você pegar o ritmo, meu parceiro Acabou Eu entendo Eu vou fazer o seguinte Eu só vou subir essa campanha aqui, então Que eu aprendi ali Já fiz junto Só vou subir Vou pegar o produto Já falou que você vai me fortalecer aí Vou colocar o link aqui de afiliado aqui Vou subir a campanha E a gente vai lá pra escola lá, então Beleza? Demorou, então Vou ali comer o negócio Despera aí Demorou, demorou Valeu, parceiro Valeu, valeu Caraca, esse negócio tem que dar certo, velho Tem que dar certo, mano Caraca, doidão Na moral Já tô querendo ir voltar pra casa Pra poder fazer mais, tá ligado? Subir a campanha lá Agora só esperar Vamos ver se o anúncio vai render, viu? Já tá querendo, já, né? Já, já Vamos descer aqui Bora que bora, mano Bora que bora Chegamos até atrasado E aí, TJ? E aí, meu mano Beleza? Muito tempo, mano Rapaz, é, velho Trabalhando bastante, tá ligado, velho? Trabalhando bastante aí Tive que faltar alguns dias de aula aí Porque a vida deu uma reviravolta aí Mas agora nós tão aí Entendi, entendi Tá fazendo alguma coisa aí? Não, não Só trampando mesmo, tá ligado? Então, se você quiser Hoje à noite vai ter uma festinha lá na minha casa Tá ligado? Ah, quero sim, pô Quero sim Dá uma tranquilizada na mente, né? É bom, é bom Sim, sim Tranquilo, vou sim Depois eu mando o seu zap lá Localizar, pô Não, se for na sua casa Você onde é, pô? Ah, pode crer Demorou, vou sim, mano É nóis É nóis Aí, doidão Fertinha, hoje já tá um já, ó Tô vendo aquele negocinho aqui, ó Olha lá O que? Já caiu vendo aí? Não, aceito Ah, por isso que Eu sempre via Eu sempre via Eu tô vendo Eu sempre via você com o celular aí Eu nunca imaginava que era isso Você ficou olhando o celular o tempo todo Porque você Ficou vendo as notificações aí, né, doido? Não sei Comissão, é Só as notificações de comissão, né? Bravo demais, mano Na moral Nem parece que isso é real, mano Pra analisar, nem parece que é real, tá ligado? Na hora que você me mostrou lá o tanto de comissão, pô Chegando a cada segundo, a cada minuto chegando comissão Eu fiquei doido Falei, não, véi Mas é isso, mano É isso Se Deus quiser vai dar certo Bora, Paula Bora, Paula Aí, rapaz Você tá doido Eu olhei lá Tava o quê? Já alcançou, acho que mais de duas mil pessoas já, mano Clique no link Clique no link Tava de dez por cento Eu falei, caraca Então tá bom, né? Tá bom então Mas nenhuma venda ainda Aí é triste, né, mano? Não, sei lá Só fica tranquilo Tá legal Será que eu brote? Oxi Oi, ele aí Oi, ele aí E aí, ele aí, PJ E aí, Ricardo Beleza aí, ó Você falou que ele também Mexer com produto físico Mexer com os dois, ó O parceiro aí mexe, ó Aí o negócio é com ele, ó Ah, não Quero fazer os dois Quero fazer os dois Quero fazer produto físico e produto digital, pô O negócio é com ele aí, mano Você mexe com produto físico também? Mexo, mexo, pô Mexo, mexo Entendi, entendi Quer entrar agora aí Quer entrar, não? Já tô, já tô, paciente Já tô Subi minha primeira campanha hoje Fiz curso aí, cinco dias Fazendo curso direto Sem parar Virando noite É, até agora eu não fiz venda, não Mas na hora que cai a venda Eu acho que a emoção vai bater, entendeu? Aí eu subi hoje a campanha Antes de ir pra escola Eu subi hoje lá Anunciei Vamos ver se eu vou conseguir Fazer uma venda aí, mano Se eu não conseguir Tenta de novo, né, velho? É, tem que ser assim Conseguiu, tenta de novo É assim, a vida é assim, entendeu? É, tem que ir tentando Porque senão não dá certo, não, mano É, mas a vida é assim Mas aí, vou falar com você Festinha lá hoje, lá Vai ter aquelas meninas lá da escola Só que, tipo assim Eu não sei se vai dar muito bom pra mim, não Eu tava meio com medo de ir, mano Por quê? Porque a notícia espalhou lá na escola, tá ligado? Que eu fali Tá ligado? Aham Não sei quem falou, não Mas a notícia espalhou lá Falando que eu fali Isso, aquilo e... É, tem que ser daquela menina lá Que tava lá na caminha É, aquela menina mó chata, hein, velho Nossa, cara Ela deve ser esse dela, ó E, tipo assim Os pessoal lá, tá ligado? Os pessoal naquela escola ali São mais playboysagem, né? São mais... São mais pessoas de alto padrão Você é daquela escola lá Ali de baixo ali? Sim, sim Eu já pego uma novinha Eu já pego uns novinha por ali, viu, mano Só pra tu É, lá tem bastante Lá tem bastante, velho Tem, tem, tem Aí, pelo fato de eles serem Mais alto padrão Assim, o que acontece? Eles não... Eles não tem muita humildade No coração, não, entendeu? É que é um sujeito, né? Aí, meu irmão Tô com medo, velho Tô com medo de chegar lá Os pessoal começam a falar merda Sei lá Rapaz É o risco Você tem que correr, né? Mas... É, né? Vai equipar, né? Vai equipar Vai ter umas meninas lá Que não ligam pra isso Vai ser bom pra nós Exatamente Exatamente Fora que o Domenico Pra você voltar aí Tá ligado? Voltar a ter a grana aí, meu parceiro Entendeu? Pra todo mundo querer ficar arrastando também É tenso, velho Mas é isso aí o que... É o que dá o gás É o que dá a força, entendeu? Verdade Esse povo que fala muito Aí dá mais vontade ainda de vencer na vida Pra poder calar a boca desse povo, mano Verdade Nosso ego grita, né? Nessas horas nosso ego grita Não tem como não, pô Certo Erro não O... O Lucas Fala aí Essa mulher aí Ela tá só de pescoção aí, pô Olha lá, ó Tô com isso aí Não conheço não Acho que tá te querendo Tá te querendo Tô de esquerdinha aí, né? Tô de esquerdinha aí Mas tá na hora da gente ir, mano Bora então? Bora logo? Só na festa o pato não vai ser mais alto, né? Então deixa quieto Então, ó Tamo indo lá então, ô Ricardo Prazer te conhecer aí Depois eu pego o seu número com ele aqui, tá ligado? Não, tranquilo, tranquilo Pra gente trocar uma ideia sobre os produtos físicos aí, mano Não, tranquilo Eu te dou uma dica aí, qualquer coisa Só... Show demais, velho Show demais Vocês tão me ajudando pra caramba Só agradece É isso aí Eu vou meter o pé aqui Que eu tenho uns belos aí Valeu aí Valeu, valeu, mano Valeu Bora, deixa o carro onde? Tá na frente ali Show demais, show demais A paruca vem nesse barzinho aqui não, viu? Barzinho da hora, pô Na verdade, pra você É da hora, velho Gostei, pô Alckzinho aí, da hora Bora que bora, então Bora lá, bora lá Bora Baixo na missão Vamos ver se rende Vamos ver se rende alguns pescoços em banóia lá Com certeza, velho Mas os pescoços de garaninha não fica até de quino Só bora Aí, ó Já tô até vendo as luzes ali O caboclo Fechei na casa dele sempre assim, mano E você mandou o dinheiro pra ele lá? O negócio? Churrasco? Bebido? Vou comprar lá as baratas Demorou, depois eu te pago Me before you cut Spotis seem to surround us Here's a black rose call us I don't want nobody Feeling I'm so wound up I caught my love on the low low I hit the gas going slow-mo Shout out to my rose game If you feel that pain, you'll drop a rose We all know You ain't the same That's all right now We gon' ride to that side Till I break it down Put that lighter in the sky Let that wave now Spin the whip for the dead Watch them lay out And we always say Os caras já tão chapando já As pessoas da escola aí, ó E aí, meu mano do TJ Pensei que você não ia vir Ah, é ruim de não, meu parceiro Já tô aqui já, entendeu? Já vou pegar uma cerveja logo Já vou ficar daquele jeito animadão É, fica com vontade aí, ó Tem carne lá atrás, lá Vamos indo, vamos indo lá pra trás Chega mais, chega maior Caraca, tá cheio de gente aqui, mano Você chamou pouca gente não, né? Ah, tá ligado, né? Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui mais no cantinho aqui, mano Daqui a pouco eu me solto, viu? Pode ser Vou buscar um negocinho aí A vontade aí Vai buscar, vai buscar? Buscar, buscar, hein? Beleza, beleza Vou ficar aqui, vou ficar aqui Vai trazer a cerveja pra mim lá, mano Morou Caraca, velho Tem gente aí, mano O cara não chamou pouca gente não, viu, velho Coideira, mano E era só uma resenhazinha, né? E agora é isso aí Lotado, 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 lotado Coideira, mano O que que foi, dois? Tá vendo aí quem tá aqui? Jota, o Fábito Ah, meu Deus Eu sabia que ia ter um, mano É aqui, ó E aí, como que você tá, Fábito? Tranquilo? Tô bem, graças a Deus Fiquei sabendo que você faliu aí É, notícia rola, né, mano? Aham Rola fácil Era só isso só que você queria? Tchau Mas, ei Tchau não, rapaz Tá achando que é assim, doida? Tá achando que é assim o quê? Você vem aqui falar comigo Vem falar merda no meu ouvido Nem te conheço, mano É Daí Daí Você, como, né Falido Do jeito que eu tô vendo aqui Não trouxe nenhum pão, né Do jeito que eu tô vendo aqui, né Rapaz, rapaz Eu paguei, pão Paguei o cara lá Eu paguei o menino aí Pra poder comprar o bagulho Ah, não faço eu rir, não Não faço eu me rir, não Pelo amor de Deus Mas, amor, na moral Você tá me tirando, né, doidão Ah, tô bem Sai de perto de mim, doido O que você vai fazer? Você tá muito perto Você tá muito perto Você tá muito perto É o quê? É o quê? É o quê? Vai fazer o quê? É o quê? O quê? Você tá ameaçando? Tá ameaçando, doidão? Tá ameaçando, doido? Vem aqui, vem aqui, sua miséria Vem aqui Ô, 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 pera aí, pera aí, pô Pera aí, pô, ô, vira aí Vem aqui, vem aqui Pera aí, pô, para aí, pô Pera aí, pera aí, velho Pera aí, pera aí, pera aí Esse cara, doido Esse cara veio aqui, doido Esse cara veio aqui falar merda aqui, mano Falando que eu tô falido, rapaz Na frente de todo mundo aí Vem falar que eu tô falido Que eu não paguei pra estar aqui Todo mundo trouxe as coisas Eu não trouxe, doido E eu, hein Esse cara tá me tirando, doidão Doidão, sai andando, sai andando Na verdade, mano Eu vou sair andando, vou sair andando, mano Eu vou sair andando Fica aí, pô Não, não Ele é só mais um, mano Daqui a pouquinho, ó Os pessoal tava tudo rindo ali embaixo, ali, ó Daqui a pouquinho os outros Vai vir mais um Daqui a pouquinho vai vir outra piadinha Eu vou meter o pé, mano E depois a gente troca a ideia aí, beleza? Eu vou aproveitar Vou aproveitar Vou continuar lá o bagulho lá das campanhas lá Vou estudar mais lá, beleza? Te leva lá, pô Não, não Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Pode curtir a festa Depois a gente se fala, velho Não demorou então, mano Caraca, velho Na moral Pensei que eu nunca mais na minha vida Ia passar por essas humilhações, velho Olha isso aí, velho Vé, é doido, mano Fica no sapatinho mesmo, velho Corre atrás do meu Porque ninguém vai correr por mim, não, rapaz I don't want nobody Feelin' I'm so wound up I caught my love on the low, low I heat the gas going slow-mo Shout out to my bros gang If you feel that pain, you'll drop a rose We all drop You ain't insane That's all right, yeah We gon' rock Till I stop Till I break